O que será que me dá? O que não tem remédio, nem nunca terá O que não tem receita O que será que será? Que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente, que é revelia Que é feito mágoa ardente, que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos, toda alquimia Que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá O que não tem cansaço, nem nunca terá O que não tem limite O que será que me dá? Que me queima por dentro Será que me dá? Que me perturba o sono Será que me dá? Que todos os tremores me venham agitar Que todos os ardores me venham atiçar Que todos os suores me venham encharcar Que todos os meus nervos estão a rogar Que todos os meus órgãos estão a clamar E uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem juízo Que todos os meus órgãos estão a rogar Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os móis dos sapatos Da gravata, dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo luz Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios Dos castelos suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar decidido Pela estrada Que ao fim dar Vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Do que eu pensava encontrar Amor, nada, 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 nada Obrigado.